Eu sou Aninha Catão, sou bailarina, professora de dança afro e hoje eu dirijo um grupo chamado Tambor de Cumba, um grupo com seis anos de existência, que trabalha as danças populares, jongo, coco, samba de roda e dança dos orixás, de divulgação, difusão das manifestações afro-brasileiras em geral. A gente tem uma atividade mensal, que é o Tambor no Valongo, que consiste em levar essas danças para a rua, para o caso do Valongo, é gratuito, todo terceiro sábado do mês a gente está lá fazendo essa brincadeira, esse trabalho. E agora a gente também está invadindo os palcos, a gente está com Cosmogonia Africana, a visão de mundo do povo Yorubá, que é um espetáculo de dança afro que vai contar sobre a criação do mundo pela perspectiva do povo Yorubá, que é um grupo étnico que está localizado na região da África, entre os países de Nigéria, Togo e Benin. Dificilmente você vai ter algum brasileiro que não tenha ancestrais negros. E quando a gente fala de orixá, quando a gente fala de vodum, quando a gente fala de inquice, a gente fala de ancestrais divinizados, né? Então a gente acredita que parte dessa energia está em todo mundo, está em qualquer ser humano, não só por conta da ancestralidade, mas por conta de também ser esses orixás representações de alguns elementos da natureza. Então por isso que qualquer um pode dançar afro. E para mim é uma felicidade muito grande trabalhar com a cultura dos orixás, ajudar a propagar, difundir isso, principalmente em tempos, como eu falei no início da aula, de intolerância religiosa. Apesar de não ser, como eu falei, religião, faz parte de uma cultura, de um povo que foi massacrado, que foi escravizado, que foi estereotipado. E é importante a gente trazer isso à tona, essa história à tona. É muito gratificante para mim, é de muita felicidade poder trabalhar com isso, até porque eu gosto de trabalhar com isso. Então me sinto muito feliz por estar nessa trajetória. A oficina, ela é intensiva, ela acontece durante um mês, toda terça e quinta, de 7 às 9 da noite. São oito encontros, cada encontro abordando dois orixás. Mas a gente tem o nosso curso regular, que começa a partir de março, né? Depois do carnaval, férias e coisa e tal. A gente começa em março e aí esse curso regular, ele não tem data para terminar. Ele vai até o final do ano, até... E ele é cíclico e vai começando no ano seguinte e assim por diante. A dança afro, ela está totalmente relacionada a esse campo sagrado, porque, diferente da maioria das religiões, o candomblé, a umbanda, os batuques, a religião do negro, ela não desassocia o sagrado do profano, né? É uma religião onde você cultua os seus ancestrais, cultua as suas divindades, através de cantos, através de dança, através de música, através da comida, né? Que é outra questão muito forte dentro das culturas africanas. E, então, a gente não desassocia a cultura, a dança do culto sagrado. Então, essa dança acaba tendo um caráter sagrado para algumas pessoas e por isso que ela mexe tanto com algumas pessoas, né? Por conta desse caráter ancestral, por conta desse caráter alegre. Quando a gente dança, quando a gente canta, quando a gente, enfim, toca para os orixás, mesmo que profanamente, mesmo que só como atividade cultural, o sagrado está ali, com certeza. O que acontece? Como cada orixá tem um domínio específico, seja da natureza ou seja de algum campo ligado a alguma atividade humana, cada um vai ter uma simbologia, cada um vai ter um gesto, cada um vai ter uma maneira de se comportar, né? O Xósi está ligado às caças, então ele vai se comportar como um caçador e na dança a gente vai transmitir isso, né? O Xú está ligado ao elemento água, então ela vai, os movimentos de O Xú vão estar ligados aos movimentos da água. Além disso, vai transmitir também a personalidade do Oixá. Hoje a gente trabalhou o Xú e o Nanã, né? Por ser a primeira aula, a gente acredita que o Xú, enquanto o primeiro ser humano criado, deveria abrir a aula. E o Nanã, enquanto a senhora responsável pela lama, pelo barro, que é de onde vem e para onde vai todos nós, deveriam ser cultuados primeiro. Enfim, só entrar lá, Tambor de Cumba, Cosmogonia Africana, Visão de Mundo do Povo Yorubá, ou Aninha Catão Danças Afro-Brasileiras, lá vocês encontram todas as informações, seja para colaborar com financiamento, seja para fazer oficinas, seja para ir nos nossos shows, nas nossas rodas. É só curtir, seguir a gente e compartilhar, espalhar para todo mundo. Quanto mais gente souber do nosso trabalho, melhor para a gente e melhor para a cultura afro, melhor para a difusão dessa cultura rica que é a cultura afro-brasileira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.